Estou na Noésis há quase quatro anos, desde outubro de 2018. Acho que a autonomia que nos dão, acreditam no nosso crescimento. Entrei aqui sem saber praticamente nada, vindo da faculdade. A forma como deram espaço para crescer e para aprender aqui, a forma como acreditam em toda a gente e depois o ambiente que existe, os copos no final de trabalho, a boa disposição que existe durante o dia aqui no escritório. Isso é uma grande vantagem dessa empresa. É um balanço muito positivo, deram-me a oportunidade de crescer quando estava preparado para isso, sem pressão. Temos tempo para crescer, dão-nos todos os passos e ensinam-nos tudo aquilo que têm que ensinar. Todas as nossas questões que é normal surgirem ajudam-nos com isso. Gosto dos valores, gosto da forma como nos preocupamos uns com os outros, com os clientes, com entregar uma boa solução. Isso faz com que a empresa consiga crescer cada vez mais como está a crescer. Somos bons a entregar, ajudamos-nos todos uns aos outros e isso faz com que a empresa cresça, sem dúvida.